O Timbeta morreu, disse alguém que descobriu um plano novo que parece muito interessante. E hoje eu vou trazer pra você mais um desses planos muito interessantes que aparecem na internet, que fazem alguns ex-clientes do Timbeta dizerem que o Timbeta morreu. Quer saber mais? Segue no vídeo. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e o vídeo de hoje é pra te apresentar um plano que é bem interessante do ponto de vista do custo-benefício e que faz com que muita gente grite por aí que o Timbeta morreu. Particularmente, eu continuo usando o Timbeta, mas não sei até quando, porque eu não tô gostando muito mais do jeito do Timbeta que não evolui. Inclusive, eu perdi o meu Betalab na última rodada e eu tô com 10 GB só de internet pagando 55 por mês, que hoje parece uma coisa não tão interessante quanto era 3, 4 anos atrás, quando o Timbeta reinava absoluto. Mas chega de falar de mim, vamos falar do plano que é da Oi, e é um plano de 16 GB e custa R$ 59,90. Sim, o plano é um pouco mais caro que o Timbeta e tem um pouquinho menos de internet do que o Timbeta Lab, mas no conjunto da obra pode ser mais interessante. Antes de continuar, quero te lembrar que aqui no canal tem vídeos novos de segunda, quarta e sexta, com dicas de tecnologia, de economia, pra você não perder as próximas atualizações. Se inscreve, clica no like e não esquece que aqui na descrição tem um cupom do RecargaPay pra você ganhar R$ 10,00 de saldo agora pra gastar como quiser, inclusive pra fazer recarga no seu celular. Bom, vamos dar uma olhada então na tela do celular. Tá aqui, eu tô no site da Oi, já cliquei nesse plano, o link tá aqui na descrição, e eu vou escolher aqui a minha região, mas você escolhe a sua. Pode ser que os valores variem de região pra região? Pode, mas eu vou usar aqui a minha região, provavelmente o valor não vai mudar muito, talvez nem mude, né? Então eu escolhi aqui a minha região, e eu já tenho aqui algumas ofertas, olha, mas eu vou clicar nesta oferta aqui, avançado, 16 gigas. Olha o que nós temos nesta oferta, minutos ilimitados para qualquer operadora, inclusive longa distância, desde que você use o código da Oi. 1.500 SMS, tem gente que fala que manda SMS ainda, então tá aí 1.500 SMS também pra você, o Oi Wi-Fi que mostra aqui, é quando você vai em algum aeroporto, e alguns lugares específicos tem uma rede Wi-Fi da Oi, que fica disponível para os clientes da Oi utilizarem. Não é uma grande vantagem, mas é uma coisa que tá inclusa aí também. E aqui nós temos duas opções, olha, no cartão e no boleto. Dependendo do jeito que você pagar, você vai ter vantagens diferentes, não muito diferentes, pouca coisa. Esse plano avançado 16 gigas da Oi, é um plano controle, então você tem uma conta todo mês que chega pra você pagar. Se você optar em pagar no cartão, você vai ter o Portal Consumidor Inteligente, coisa que se você pagar no boleto, você já não vai ter. Se você pagar no boleto, você não vai ter o Portal Consumidor Inteligente, mas você vai ter o Vida Saudável. Então a única diferença é essa. Os outros benefícios todos são os mesmos, Oi Jornais, Oi Revistas, Revista Coquetel e Click News. Agora vem uma parte ainda mais interessante que é, além desses benefícios que eu mencionei, tem alguns aplicativos que não gastam da sua franquia de internet do seu plano da Oi. Esses aplicativos são Facebook, Messenger do Facebook, Instagram e WhatsApp. Todos esses aplicativos estão disponíveis pra você usar sem descontar da sua franquia. Você pode assinar esse plano pelo site da Oi, o plano é exclusivo do site, então em lojas você não vai ter esse plano. E qual o benefício desse plano em relação ao Team Beta, se o Team Beta é mais barato e tem mais internet? O Team Beta pra ter mais internet, você precisa seguir uma série de regras pra virar Betalab. Então às vezes você não é Betalab e aí você não tem 20 GB, você tem 10 GB e o valor é 55 reais. Então nesse caso desse plano, você não tem que seguir regra nenhuma, simplesmente você adere ao plano e já tem todos esses benefícios que eu mencionei. Quando eu vou aqui pra baixo, tem aqui algumas informações. Olha, a utilização do WhatsApp e do Messenger pra envio de áudio, vídeo, foto e texto por mensagem não será descontada da franquia. Então quem tinha essa dúvida, tá aí a informação. No plano avançado, que é esse plano que eu falei agora, a navegação no Facebook também é isenta de cobrança na franquia ou no pacote de dados. Então o Facebook também. No pagamento do cartão de crédito, você pode pagar na Bandeira Visa, Mastercard, Elo, Dinners ou Hipercard. O valor é cobrado automaticamente. Se você pagar pro boleto, o código de barras é enviado pra você por SMS. Aí você tem que fazer o pagamento via internet banking. Não tem fidelização, olha só, não há multa por cancelamento. A internet tem aqui esses valores limite, muita gente fala que funciona numa velocidade muito maior, mas nós sabemos que a Oi tem uma limitação aí de infraestrutura. Muita gente reclama que a Oi não tem sinal, mas isso depende da região. Aqui onde eu moro a Oi realmente não pega muito legal. Pois bem, meu amigo, aqui tem um plano de 16GB de internet que não desconta o Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp, que pra muita gente é o essencial. Além de você poder usar esses aplicativos sem descontar da sua franquia, você ainda tem 16GB pra gastar com o YouTube, Netflix e tudo o que você quiser na internet. Você não paga as ligações que você faz, ainda pode mandar SMS. Mas não tem um serviço de música, como lá no caso do Team Beta você tem a Deezer, que você pode ouvir músicas ilimitadamente sem descontar da sua internet. Então pra muita gente o Team Beta ainda é relevante por causa da Deezer, mas pra muita gente o fato do Team Beta não ter aplicativos de redes sociais de forma ilimitada pesa. E por isso tanta gente tá migrando pro Claro Flex, que eu já falei, se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui onde eu falo do Claro Flex, que é um tipo de um Team Beta lá da Claro, ou muita gente também tá migrando pra algum plano da Oi, e esse plano que eu mencionei agora é o que me parece ter o melhor custo-benefício dentre todos os planos controle da Oi, mas eu quero saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo se você usa algum plano da Oi, se você gosta da Operadora, ou se você acha que o sinal é ruim. Eu quero saber o que você pensa desse serviço, ou se você acredita que a Oi vai falir, se a Oi vai trocar de dono, tem toda uma questão envolvendo as ações da Oi, como eu já falei na semana passada. E eu quero saber a sua opinião, então comenta aqui. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho